Seguindo a programação de encontros aqui no 18º aniversário do Motoclube Cano Quente tivemos o grande prazer, a grande honra de encontrar aqui um irmão motociclista Hector dos Abutres Motoclube do Brasil Para quem não conhece, mas muitos creio que conhecem dos eventos de motociclismo Hector foi sempre uma figura presente nos encontros onde sempre trabalhou desenvolvendo, levando o nome do motociclismo e trabalhou durante muitos anos com as barracas nos eventos, né Hector? Comecei em 1995, fui um dos primeiros expositores do Brasil Olha que história, tu sabe disso, né? Quando a gente ia a um evento e só tinha 4 barracas, 5 barracas, 6 barracas Todo mundo andava, tinha dinheiro, gastava, bebia, curtia Foi o princípio, né? O começo Que tu sabe disso, tu faz parte disso Esse grande prazer de encontrar o Hector justamente é isso Aqui no aniversário do Motoclube do Cano Quente A gente está encontrando pessoas que fazem parte dessa história do motociclismo De alguma forma, todos nós contribuímos para essa história Então é uma grande satisfação encontrar o Hector Que começou com essa parte de divulgação de vendas Hoje, Hector, você trabalha só fabricando itens para os eventos Fabricando e sendo fornecedor de todos os produtos para motociclistas Camisetas, bandanas, lenços, balaclava E através disso muita história Por exemplo, agora tu lembraste daqui O primeiro aniversário do Cano Quente Foi feito lá no centro, numa igreja E os antigos vão lembrar Que eu fiz o almoço Eu fiz o arroz carretero para todo mundo Porque não tinha quem faz Aí eu topei e fiz Então também faz parte disso É assim que se começa a irmandade do motociclismo Como o Hector sabe Independente de cor, de bandeira Eu aprendi uma frase no motociclismo Que a moto nada mais é que um instrumento de liberdade e fazer amizade Mas dentro de uma formação de cultura e respeito, né? Totalmente respeito Respeito E honra Honrar as cores Respeitar o homem Homem que homem Anda de moto Anda nos encontros Então respeito, respeito Essa é a clave E você como Asa Você sabe disso que estou falando Maravilha, Hector Hector, eu queria Deixar registrado aqui A importância também que o motoclube Abutres do Brasil Hoje é o motoclube Abutres mundial, né? Tem feito várias ações sociais Como a gente tem percebido na nossa região também A gente está com uma ação Que é para o Paulo Todeschini Como você também conhece e participou dos seus eventos Eu gostaria que você deixasse uma mensagem Ou falasse um pouquinho do Paulo Todeschini Eu vou tentar falar pouco porque não quero ficar emocionado Porque eu conheço a história de Paulo Todeschini Eu fui parte dos comienzos dele também Ele foi parte dos meus comienzos também Temos uma relação especial com ele Então estou sabendo dos problemas dele O Paulo é um guerreiro, um luchador Sempre na estrada Sempre botando o peito Os caras da hora E... Paulo, tu vai te melhorar, cara Deus no comando E toda a força nossa para tu De passo, beijo para a Liga Enau Estamos juntos todos aqui No aniversário de 18 anos do motoclube Cano Quente Obrigado, Hector A SSA sempre Sempre a Butra E não é por nós Estamos juntos Abraço